Crime de homicídio registrado agora há pouco Local, no bairro dos Ipês Gente, no início do mês passado nós mostramos aqui um caso De um jovem que trabalhava numa borracharia Passaram pessoas de moto, atiraram contra o rapaz que morreu na hora Mais ou menos nesse mesmo horário Porque agora há pouco esse crime aconteceu no bairro dos Ipês Não foi numa borracharia, foi num lava-jato Mas Glaucia Araújo está no local e traz todas as informações Glaucia, bem-vinda minha amiga, é com você Olá, bom dia Paulo Neto Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade Felizmente a gente abre o programa com esse crime de homicídio Que aconteceu agora há pouco aqui no bairro dos Ipês Em João Pessoa A área já foi toda isolada pela polícia militar Fica exatamente na rua Francisco Guimarães Ali, olha, naquele lava-jato A vítima é João Neto Ferreira Filho, de 22 anos A gente tem a foto aí para mostrar para vocês E contar essa história triste que aconteceu hoje pela manhã É o seguinte, João Neto, de acordo com os parentes que não querem de jeito nenhum dar entrevista A gente entende por conta da situação que eles estão enfrentando nesse momento Então, João Neto, que é conhecido como Netinho, chegou para trabalhar nesse lava-jato há cerca de três meses Aqui ele começou a trabalhar, a ganhar o dinheiro dele Uma tia me disse que ele usava drogas Mas ela disse que não tinha inimigos E quando foi hoje, ele chegou para trabalhar e estava normalmente aí trabalhando Só que dois homens chegaram em uma moto Um deles desceu e já foi na direção do Netinho Atirou contra ele E ele já caiu aqui no local Isso chamou a atenção de todos aqui na rua Porque o som dos tiros fez com que todo mundo se assustasse E saísse para ver o que estava acontecendo Esses dois homens fugiram O Netinho ficou As pessoas chamaram o socorro O Samu veio até o local O médico saiu daqui agora há pouco E me disse que ele realmente morreu Tinha, aparentemente, duas perfurações de bala na cabeça Não deu para saber se tem mais perfurações Porque aí só a perícia vai dizer quando chegar no local A polícia militar foi a primeira a chegar aqui Então a polícia civil ainda não chegou A gente está mostrando para vocês aí em primeira mão A cena do crime O local onde aconteceu A gente vê agora, inclusive, um senhor entrando ali no Lava Jato Porque eles fecharam a porta para preservar o local E também porque os parentes estavam aqui desesperados Uma tia dele é quem veio até o local Com outro primo E ela me falou que o Netinho não tem mãe Não tem pai também E era cuidado por eles Então agora a polícia está em busca Desses dois homens que chegaram aqui E atiraram e mataram o Netinho Olha, Paulo, a situação aqui é muito difícil Porque as pessoas, elas estão sem entender direito Porque como esses homens chegaram e não falaram nada Entraram como se fossem até um cliente Porque como aqui é um Lava Jato Pararam a moto E aí a pessoa fica pensando Ah, ele veio para lavar a moto Mas não Ele sacou a arma Atirou na direção da vítima Matou Foi embora sem levar nada O que de acordo com a polícia Significa um acerto de contas Mas não dá para saber ainda O porquê Que acerto de contas seria esse Agora só a investigação da polícia civil Depois que eu vi todos os parentes É que vai ter um norte de toda essa situação Que aconteceu agora há pouco Aqui no bairro dos IPs Paulo, eu volto com você Obrigado, Glaucio Você está vendo aí as imagens? Só tem a nossa equipe no local Nós chegamos em primeira mão Estamos mostrando a você com exclusividade Mais um jovem que perde a vida Uma violência desenfreada, né? Em plena luz do dia Não existe mais hora, lugar Eles simplesmente vão lá e cometem o crime Depois se resolve na justiça, sabe? E a maioria das vezes que se resolve na justiça Está cheio de benefícios para a bandidagem E aí